Eu quero um montão te ver, eu quero com você ficar E mesmo que a lua vá, vá, vá pra lá Tira o pé do chão, joga tudo em cima Chegou Claudinha a ver Meu amor por Cláudia começou mais ou menos em 2007 E eu vi aquela menina franzina, foi amor à primeira vista Eu comecei a gostar da Cláudia em 2012 e me tocou bastante a emoção que ela passa E eu comecei a ver quem era a Cláudia Leite e me apaixonei pela pessoa que ela é Eu gosto de tirar foto, eu gosto de dar autógrafo Eu gosto de estar com essas pessoas, eu gosto de servir essas pessoas Porque ela não era só uma cantora, ela passava uma mensagem de amor pra mim e sentimento E tudo isso foi me tocando aos poucos e foi crescendo o meu amor por ela, o meu sentimento Meu coração é seu, meu coração é seu Tome, ele é todo seu Tome, vamos lá no cartório, passar ele pro seu nome O meu amor por Cláudia começou quando eu vi ela cantando bola de sabão Eu acho que pra todo mundo que é fã de Cláudia, eu acho que esse momento foi perfeito Todo mundo se apaixonou logo por Cláudia pela bola de sabão, né? Aquela menina apareceu com aquelas meias rosadas, que pra todo mundo que chama atenção sempre foi aquelas meias coloridas, rosas, cheias de glitter e ela cantando aquelas músicas Quando a gente escuta essas músicas antigas, é como se Cláudia falasse diretamente com a gente, né? É como se fosse uma relação, sei lá, totalmente diferente Como ela mesmo diz, né? Estamos juntos ainda que estejamos distantes É gratificante, quando eu vejo um olhar, um sorriso de Cláudia, me sinto gratidão, meu Deus Fecha os olhos pra não ver passar tempo Muito você sabe disso, e vou estar sempre ao seu lado, cantora, te amo muito Beijos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ninguém mais